E aí pessoal, beleza? RimaSoloHD aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ativa o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações Obrigada a todos pelo apoio e pelo carinho, então bora lá assistir o vídeo rapaziada E aí pessoal, eu vou te dar uma chave de novo, mas você tenta encaixar, só que não encaixa não, só que não encaixa não, pode ir para, faltou um jota não, ele parou de rimar, já vou ser meu parceiro, é um vagabundo, eu imito o tubarão e tu imita todo mundo Desimprovisado, tá aqui, o Rafa Morena falsificado, pode crer, vai se fuder, a tua bandana é bem mais falsa que você Não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui no canal Rimas Flow HD, rapaziada, tamo junto, é nóis, então bora lá continuar assistindo o vídeo. Na última batalha, falei que cê era o irmão do gato de botas. Cê foi feito de chacota, então hoje eu rimo com amor, você é um ovo, se a derrota é cara então gema de dor. Ae ovo é assim, fazer na cima que é foda, sabe, você é ruim, sem maldade mano, a sua rima não inova é um ovo que tem casca, o MC que é casca, casca a grossa. Se eu fazendo assim sabe quem que é o pai, agora eu chego em pilhinho, sem maldade A Cima já colabora, The King of Detroit, não falta força agora. Ae, menos te amassa, fazendo essa rima, quebrando sua cara passa Como se fosse um caramujo, ou um ninja, um caramujo E nas calças esse cara mija Ae, por que você tem medo? Não entendeu que nesse enredo, sem maldade camarada você já errou O que que é isso? Um minuto foi a música com o flow Não passa de um trouxa, realmente falta força Não vai ganhar ninguém, nem sua torcida torça E poucas, mata o pelo mano, você vai perder Cê sabe por quê? Por que não faz R.A.P Me diz o que vai acontecer, tá vendo essa vergonha voando? Cê pegou ela pra você Acaba de apanhar, chegou a minha vez, te tenta matizar Sabe por quê? Por que cê não sabe rimar Quando o DJ botar o boom-bap, você vai travar Fica do lado seu comédio, eu te bato, eu não me importo Que eu não tenho uma estratégia, sabe por quê? Aqui não tem repeat, vai fazer o quê? Mandar o flow do puto e outro beat Puto nunca vai, tem beat, não fode Cê acabou de apanhar, o bordinho da zona norte Então faz isso, pode Agora se mistura, o fulho vai, pô Toma essa rima que é de boa, é de graça Vai chegar tranquilo, sua mata arrebaça Quando você vê que no teu flow desci na praça É melhor do que fazer o seu que é mal sem graça Suado e fodido, confiado, cuspido Achando que você é dono dessa fita, amigo Mas segue pra mostrar que eu nunca que me aventuro Eu jogo seguro, faço o que eu quero, meu jogo é duro Daquele jeito que você não joga Mais uma vez, ô boroc Mais uma vez, ô boroc Então eu rumo agora Só que você não tem ideia, um jogo de console Você vem falando de futuro, não tá maduro Se realmente o seu jogo é duro, mas você é um bunda mole Fazendo o corpo mole, você não tem raça Por isso você não ultrapassa Pai, isso aqui não é a praça É nossa, eu tenho que fazer um fofoda E não que você ache a graça Toda hora que é prato verso Você tá disperso, você não reparou Há três semanas atrás, ele criticava o Jaya E no dia de hoje, até o flow, você copiou Mentira, sou moção, porque eu sou girinal Pra copiar o cara daquele que fica madando o flow Eu prefiro ser atleta e tentar madar o mortal É melhor pra cá, tô, a vida da malão Sou inteligente, aqui eu ligo o mundo vital Coroa o coração, é querencial De arrimar que eternidade Eu mando o imortal, mando o imortal Eu mando o fatality, acabo com você Que essas ideias é de bases Você não é imortal, porque um dia vai acabar O seu tempo hoje é esse, você não vai me voltar Eu não quero me voltar, não quero acabar Você quer dar mortal, eu quero imortalizar Então vai patinar de carrapa Porque você é a Daiane dos Cantos E o Jota dos Orixá Não, não, não Vai pegar visão, vai ser os dois Irinal e vou falar Não tem que puxar pra religião Você puxa seu Jorixá e vai fazer uma oração Me lembro do tipo que a oração é a cor Sabe que agora meu parceiro, você é Miguel Você é alienado, porque você não tá de pé Não sabe diferenciar ter religião e ter fé Você falou o Jorixá e não três vezes Seu bagulho é trocar sílaba Depois de hoje vai ter que trocar essa vida lá Pra eu te mostrar que essa porra é rua é nóis Você pode ter a rua, mas não é o de calvões Não lembro, por isso que tem vários de nós aí chegando Meu parceiro, é por isso que eu tenho que chegar Mostrar como eu tô falando Sou destacado, no momento eu sou diferenciado Troco uma sílaba de lugar e agora troco você de lugar Tá mandado O lado de lugar, tá mandado Por esse motivo pra mim você é fraco e tá parado Só que quando o trap surgiu, vários MC vai criticado E você fazendo o mesmo, só tem que subir julgado Eu não tenho te subjugado, muito menos Meu parceiro, seu amigo, você não é sujeito Mas não tá entendendo o meu objetivo Eu não quero te julgar, quando o trap chegou foi inovação Para os que sempre está, quando o rap chegou ninguém foi sujão Ninguém foi sujão, ninguém foi limpo Também ninguém foi ouro Então, mano, é o garimpo Sabe por que que eu falo que a rua é nóis? Não entendo o seu objetivo De onde eu vim é só escola de boys Ah, se é escola de boys, tá vendo como você tá aprendendo errado? A rua é nóis não, a rua é ela Nós tá pegando o aprendizado Mas é tudo aluno esforçado, é voadora Nós é escola, a rua é professora A rua é professora Eu sou a diretoria Mas eu te garanto que aqui eu não te expulsaria Você já ouviu essa antes? Você não entendeu, meu mano? Perdei há seis anos Não aprendi porque tava ensinando Precisa voltar com a rima do mano? Desse jeito eu vi que é isso mesmo que ele tava te passando Então continua a ser aí O futuro deve estar Se não tá querendo evoluir Isso aneta mesmo é só enganar Ai, 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 ai Dois, um Fazendo uma rima na hora O Big Mike chega aqui no momento sublime Eu falei do Pérola Negra É só um personagem de filme Você que tá associando, meu mano Você que falou sobre a escravidão Então cala a sua boca E da próxima vez esse capítulo é a informação Na verdade eu capitei sua informação Só expliquei minha opinião Se você não entendeu e me julgou Certeza que você é mó vacilão Você é o Pérola Negra Na rima você desabafa Eu tenho a mensagem na ponta da liga Você só dentro da garrafa Eu só dentro da garrafa Mas eu tô nela Não, eu não tô nunca mais Dentro da garrafa tá o seu refri Porque ele tá sem gás E você não tá entendendo Como é que nós jogava na esquina Hoje é o cano do do refri que tá valendo Então vou ganhar e ganhar tubaína Não, não vou ganhar tubaína Porque rima você não manja Na verdade é isso, baína Tá me lembrando até laranja Você falou que o refri tá sem gás Na verdade é de cristalheiro Meu refri se chama Adolio O sabor do brasileiro O sabor do brasileiro Vai ver pra quem ele tá vendido Pra um estrangeiro Aí é fácil o que é falar Você não tem certeza Um produto que você defende Não representa a sua empresa Claro que representa Você não entendeu que você é feliz Claro que eu vou vender pro estrangeiro Pra vir dinheiro para o meu país Pra gente ficar feliz Pra gente ter mais atitude Transformar o dinheiro de refri Virar na escola em saúde Mas se você tá fazendo isso Quer dizer que você não faz o bem Você só tá pegando dinheiro Enfiando no bolso de onde já tem Eu quero ver você o cara Ser revolucionário E não mudar nada Quero ver você pegar seu lucro E fazer girar dinheiro Dentro da sua quebrada O que meu parceiro na moral Você não tá entendendo nada Há tempos eu tô fazendo rap Tá ginhando dinheiro Dentro da minha quebrada Minha quebrada é batalha de rap Você não entende? Você ficou pra trás Nas antigas batalhas de rap Não presenteavam 300 mil reais Ai, 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 ai Pau, as pãs Quer ser um tubarão Mas nesse mal você não navega Mano, você é feio ou não praga Essas ideias agora Não te peguem no flaga Porque se aplaude não passa Só tá tranquilo e calmo Não é em casa Jogo tem que ser com raça Bota sua cara Que é na refém É nóis sabe Mas nóis arrebaça Vamos botar mais as rimas Eles querem curtir o clima Já sabem fazer o show Nego se move pra cima Eu te derrubo na chuva de povo Nesse jeito eu não tenho Vai mostrar o meu desempenho A vida não é desenho Ai, meu parceiro Cheio dando 100% Eu sou pra mais Se você quer 100% Então você vai ver Mano, o namorado Não vai se foder Vai me deixar no chão Eu deitado, tô rimando mais que você Você tá ligado Arruçado, vai tentar Tá ligado, vai dar bala Agora você sabe, meu mano Eu vou te exterminar Você sabe, meu mano Que eu acabo contigo Então vem bota o peito pra bala Eu cheguei devagar No primeiro que tu é Meu primo, que ele é o chulala Mas demais, tranquilo, meu mano Nóis não vai para as ideias A queda tá para a cara da cinta Tá pela sua cara Eu vou voar Vumpir o olho na plateia Foi boa intenção Mas você vacilou Claro que não Você deita no chão Lá foi o melhor momento Que você rimou Por enquanto eu já vi De todos os versos Você só foi o José Você pega a mochila Você pega a mochila Você pega a mochila Você vai discutir Aí, mano Você tá ligado Mano, que eu vi Eu vou tranquilar Agora acelerando Sabe que a certeza Eu sou o trem Então deita no chão Para ver se você acertou Eu vou tranquilando Também Mas você é uma fraude Eu não pode ir Eu passei no primeiro Senão é ter esse seu round Mano, para de meter o louco Você não ganhou Porque não demonstrou O seu esforço Se eu deitar no chão Com certeza eu manda rima Se eles vão pra cima Eu trouxe o seu pescoço Mas não é sobre isso aí Não adianta nada Você gosta dela Do seu teatro Eu passo perto O bagulho é raro Você deitou no chão Para mandar rima Mas você tá ligado Que eu acabo com o futebol A banda já te pula Pelo no bolso Porque eu sou fabuloso Mas você sabe meu mano Que você é um escroto Então fica derrubando meu mano Sabe que não tá apanhado Basta ser meu pescoço Eu tô perdendo pra ele rotando Obrigado a todos que gostaram do vídeo Se inscrevam no canal Ative o sininho Pra receber todos os vídeos E todas as notificações rapaziada Irei trazer vários temas Aqui para o canal Flow, bate-voltas Os melhores fatalities rapaziada Os melhores putlines Aqui dos MCs Tamo junto É nóis Rumo aos 600 mil inscritos Aqui no canal RimaSoloHD Rapaziada Tamo junto É nóis Falou